Rio Casca, Zona da Mata Mineira. Igreja. Filma o pássaro da igreja, sabia? Ah, é, vamos ver isso. Opa! Ah, igreja. Igreja Católica de Rio Casca. A festa aqui é que valeu a renda o fundo. Ah, é. A espota o fluxo de sangue. Aqui é a cidade onde o cowboy, o Luiz Amato, Luiz Carlos Amato nasceu, o famoso cowboy de pingo d'água. O cowboy é famoso. Juntou muitas doações aqui para Rio Casca e nós estamos aqui para visitar a cidade depois das inundações. Então, por onde nós estamos passando, a água passou aqui 3, 4 metros de altura. Passou destruindo tudo, principalmente por onde a gente vai passar ali agora. A farmácia perdeu tudo, farmácia pinto coelho. Aqui é onde era um clube. Ali é a piscina. O muro aqui caiu todinho. Móveis, moto, portas, paredes, tudo destruído. O rio está lá embaixo. A água veio cá em cima da rua e subiu mais uns 3, 4 metros de altura. Não teve caso, ficou só o piso. Caiu toda no chão. Ali as placas do asfalto se soltaram, se bateram contra o piso das casas. Olha aí, tudo o asfalto, onde que veio parar.